Pela primeira vez eu quero trazer aqui um amigo, um cara que também trabalha nesse ramo do MMA, mas dessa vez nós estamos aqui para falar um pouco sobre um projeto diferente, talvez um projeto que vocês não conheçam, e que eu acho que seria legal conhecer, porque é um projeto que indiretamente vai ajudar outras pessoas, e é uma, eu acho que uma causa muito especial, não sei se essa é a palavra certa para descrever, mas eu quero convidar aqui, ele que também é jornalista, jornalista do blog, do blog do site do UOL, por favor Maurício de Ró, seja muito bem-vindo, conta um pouquinho do seu trabalho, o que você faz atualmente, e também a gente vai conversar um pouco sobre esse projeto, o projeto Catarse, é isso né? É, o nosso projeto está no Catarse, que é um livro que a gente está lançando na verdade, o livro em 12 rounds está no Catarse, que é um site de financiamento coletivo, um site que hospeda vários projetos de diversas áreas, seja de música, ou mesmo livros, teatro e tal, para esses financiamentos coletivos, que é quando a galera, o consumidor está ajudando a fazer acontecer antes, geralmente você compra o livro pronto, no nosso caso as pessoas estão ajudando a gente a conseguir um investimento, que a gente precisa para o livro ficar pronto, e quando ele estiver pronto elas vão receber esse livro, né? Certo, e o que seria mais ou menos essa obra, qual conteúdo ela vai estar trazendo aí, para o público que também estiver ajudando aí com esse financiamento? Então, o livro em 12 rounds foi um projeto que começou faz muito tempo, foi em 2006, com o meu companheiro lá do Albruno Freitas, que achou que tinha um conjunto legal de histórias sobre boxe, para levar ao público, assim, ele queria ir a fundo em umas histórias um pouco menos conhecidas do público brasileiro, mas que eram muito saborosas, que precisavam chegar mesmo para o pessoal. e um pouco depois eu entrei no UOL, ele precisava de ajuda para acabar o livro, e me convidou e eu aceitei, e ele está pronto desde 2011, a gente acabou de escrever ele em 2011, teve mais um capítulo esse ano que a gente fez também, porque a gente achou que precisava de um novo, mas é basicamente isso, a gente está com ele escrito e agora, enfim, vai lançar. São duas histórias, não é para contar a história do boxe no Brasil, claro que com os personagens que a gente tem, a gente passa por toda a história do boxe brasileiro, ou quase toda, mas são, é sempre puxando por um, uma particularidade, assim, sempre algo que as pessoas não sabem, ou que elas se esqueceram, talvez, nesse sentido. Certo. Você acredita que essa obra poderia ser futuramente até um, vamos dizer assim, algo que venha complementar a história não só do boxe, mas também do esporte brasileiro? Ah, eu acho que sim, né, não precisa ser modesto, assim, porque é só observar, né, a literatura do boxe brasileiro parou em determinado momento, a gente tem ótimos livros, tem livros do Henrique Mateucci, que é um dos personagens até, porque ele fez um livro que ele conta a experiência dele, que era um jornalista como lutador, um desafio que ele fez para ele mesmo de ver o que era tomar porrada na cara, e ele teve esses livros dele, depois teve um do Maguila, muito legal, recentemente teve do Baldini sobre o Tyson, mas é muito pouco, assim, eu acredito que o começo do boxe brasileiro foi bem retratado nos livros do Mateucci, mas ficou depois uma lacuna. E a gente contando essas histórias, depois as pessoas vão ler, vão ver, vão poder falar se foi bem escrito, se está bem contado, se elas estão satisfeitas, mas a gente está passando um novo momento ali, a gente vai ali no Aderjofre, vai nas histórias antigas, mas também ajuda a contar um pouco do que é o boxe hoje no Brasil. Com certeza, lembrando que o boxe também, como o pessoal agora está procurando mais também fatos sobre o MMA, mas o boxe também é um dos fundamentos que fazem parte do MMA também, então seria legal até a galera ter um pouquinho mais de conhecimento, poder saber também um pouco mais da história dos nossos ídolos, não só do Brasil, mas também como fora do Brasil também. Mas várias estrelas que a gente tem no UFC e em outros eventos tem um apreço muito grande para o boxe, o Cigano, o Anderson, o Minotor e o Minotauro, muitos têm uma ligação muito íntima com o boxe, então até aquela rixa que tem um pouco às vezes de boxe no MMA, eu acho meio sem sentido. Tá certo, então até para explicar um pouco melhor para o público, como é que funciona essa parte especificamente do financiamento, a pessoa que quiser colaborar, como é que ela pode fazer, o que ela precisa fazer para estar ajudando e colaborando com o projeto? Então, no Catarse a gente tem ali na primeira página o nosso projeto, um vídeo que a gente explica um pouco da obra, e logo na direita tem todos os tipos de cota, eles chamam de cota, então de acordo com o valor que você quer, ou de acordo com a recompensa, como eles chamam também, que você quer, você escolhe, a gente fez alguns tipos ali, tem um livro, tem dois livros, dá para pegar três, tem também um capítulo extra que vem a partir de um valor, que é o nosso décimo terceiro round, e funciona assim, a gente está com uma meta aí de pegar 8.800 reais, que é uma parte do investimento, para a gente poder rodar o livro, imprimir mil exemplares, e a gente atingindo essa meta, o Catarse manda grana para a gente, a gente vai investir no livro, em comprar algumas fotos também, é um complemento do que a editora com que a gente está trabalhando, a minha escrita, está entrando. E, bom, aí, não atingindo a meta, não tem a grana, e aí a gente vai ter que ver um plano B, mas acredito que vai dar certo. E atingindo a meta, as pessoas vão receber quem colaborou lá em cima em casa, e aí a gente vai ter o restante dos exemplares para ser colocado à venda da forma mais tradicional. Tá certo, só uma última dúvida, se caso alguma empresa tiver um interesse em bancar esse projeto, eles também podem usar o site para entrar em contato, ou a forma, o procedimento seria diferente? Não, pode ser também. Ah, ali tem facilmente como entrar em contato com, aí seria com a própria editora, mas a gente sempre está aberto, a gente chegou a procurar algumas empresas para criar o projeto antes, mas para a Box a gente sabe que é, sempre que é dureza, não é tão fácil, mesmo que seja um investimento que não seja tão grande, as empresas acabam se fechando, não têm essa visão de que vale a pena para elas, apesar da gente discordar bastante. Tá certo, Maurício. Eu queria, antes de te agradecer... Eu queria só também, vale citar também uma coisa legal, é que são histórias do box brasileiro, mas a gente também tem figuras gringas e sua relação com o Brasil, assim. As mais legais são a do Tyson e do Mohamed Ali, os dois têm visitas ao Brasil que foram marcantes, assim. O Tyson, em 2005, veio, foi preso, é bem conhecido, mas a gente conseguiu pegar uns detalhes novos, falar com mais gente e contar essa história. E o Mohamed Ali veio fazer uma exibição aqui e quase ninguém sabe disso. E a gente foi atrás dessa história também, é muito legal. Tá certo. Antes de terminar aqui, eu queria perguntar duas coisas que são aleatórias ao projeto, tudo, até para... Como você também é um cara que também está envolvido com esse meio, das artes marciais, e com esporte também, uma seria o seu palpite, já que nós estamos gravando aqui na semana, do FC 177, qual seria o seu palpite para essa luta do Renan Barão com o TJ de Lashaw, né? E a segunda coisa, como é que, por exemplo, como vocês tiveram mais contato até com o próprio Eder Jofre, com as pessoas envolvidas, com o Popó, com o Maguila, como é que você vê a situação dos nossos ídolos hoje? e como é que você acha que essa história, toda essa informação que vocês pegaram, podem, de alguma forma, ajudar a influenciar os nossos futuros, vamos dizer assim, futuros ídolos, os nossos futuros atletas aí no nosso esporte? Certo, falando do UFC 177, minha torcida seria para o Barão ganhar, não por ser um torcedor ou coisa assim, mas nem que pelo MMA brasileiro, para a coisa se manter grande por aqui, seria mais interessante. Olha, na primeira luta, eu não acreditava nada no de Lashaw, mas agora eu estou inclinado a achar que realmente o favoritismo é dele dessa vez, o tempo de preparação, o Barão reclamou muito o tempo de preparação para outra luta, mas essas duas lutas agora são separadas por três meses só, a gente sabe que não é só técnica, é cabeça, então, eu não sei se o Barão está preparado para já ter que responder tão rapidamente aquela derrota, então, eu estou achando que é bem difícil para ele, vai precisar estar em uma noite inspirada mesmo, claro, tem suas chances, não chegou ali por acaso, na primeira luta, contou com um golpe lá no primeiro round, um knockdown que prejudicou todo o resto da luta, mas eu acho que o desafio está mais nas mãos do Barão mesmo, de se superar, porque se o Dilachoff fizer a mesma coisa que ele fez na primeira luta, vai complicar. Sobre a outra pergunta, a situação dos ídolos aqui do Brasil é curioso, a gente tem dois ídolos agora em situação um pouco mais complicada, principalmente uma guila, com mal de Alzheimer, internado já faz meses, e a gente sabe que está em uma situação muito difícil, que ele não consegue se alimentar sozinho, se alimenta com sombra, não consegue deixar o hospital, é um caso meio triste ali, porque Alzheimer a gente sabe que é uma doença que judia muito, e por outro lado o Eder, que está em uma batalha, também passou por um período mais complicado, mas está um pouco melhor, mudaram o diagnóstico dele, de Alzheimer para a demência fugilística, e ele melhorou, foi medicado de um jeito que fez mais bem para ele, ele conseguiu se recuperar melhor, está falando melhor, está fazendo exercício, então é curioso que a gente vê dois caras sofrendo aí esses problemas de saúde, enquanto isso a gente tem o Popó que está muito bem na política, vamos ver se ele vai conseguir se manter lá, agora depois das eleições, e para finalizar os campeões, a gente tem o Sertão, que hoje trabalha em uma loja de departamento em Cruz das Almas, é uma situação também difícil ali, então isso mostra um pouco o quão às vezes os caras estão meio sozinhos, o quão as pessoas acabam esquecendo esses ídolos, e em vez de apoiar, eles são todos campeões pelo Brasil, e a gente sabe que não tem o apoio, não tem o respeito que merece, isso não sei se com a nossa obra, por retomar essas histórias ou não, mas é algo como uma lição para o esporte em geral do Brasil, depois começa a falar em pagar a aposentadoria para a campeão mundial de futebol, e as outras modalidades, não tem nada desse tipo, mas no boxe então, é complicado. É muito complicado, mas está certo, Maurício, eu que agradeço a sua participação aqui no nosso programa, a gente vai encerrar aqui, o nosso post vai estar com o link para você que está nos escutando, poder procurar mais informações, e também se você quiser apoiar esse projeto, e para fechar, a gente vai deixar vocês aí com o vídeo, que mostra um pouco do que é, esse projeto chamado em 12 rounds. Oi, eu sou o Bruno Freitas, eu sou o Maurício D.O., e a gente está aqui para falar um pouquinho do nosso livro em 12 rounds, que conta algumas das histórias mais fantásticas do boxe no Brasil. A gente precisa de apoio para esse sonho dar certo, junto com a editora via escrita, e é por meio do catarse que você pode dar sua ajuda. Ajudar a contar, por exemplo, como é que foi a carreira do senador Suplicy no boxe, ou então os bastidores da passagem meio maluca do Tyson pelo Brasil, em 2005. Você sabia que os irmãos Esquiva e Amaguchi Falcão já tiveram que lutar um contra o outro, mesmo que o pai deles, o Toro Moreno, não gostasse dessa ideia? Ou que o Popó já foi detido nos Estados Unidos por causa de uma briga de empresários? Bom, tem isso e muito mais no livro. Não é à toa que o cinema americano não para de fazer filmes sobre boxe, e a gente também tem histórias incríveis para contar sobre o boxe no Brasil. vocês estão propondo de fazer um livro sobre o boxe. Maravilha! Tem que fazer mesmo, porque o boxe é um esporte onde muita gente gosta pelo boxe que nós temos, e é muito bom, não temos que deixar ele desaparecer. porque o boxe tem que continuar sempre. É isso aí, então dá uma olhada na nossa campanha no Catarse para ver como você pode contribuir. E claro, cada cota tem um tipo de recompensa, então tem vários jeitos de você poder ajudar a gente. Desde já, a gente agradece vocês. Da próxima vez, a gente vai se ver com o livro na mão, hein? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.